O Gil não vivou! Boa tarde! Tá negando namoro, Magalimel? Boa tarde! Tá igual a você que é solteira sempre. Ah, é solteira sempre, sozinha, nunca, jamais, amor. Boa tarde, meus amores. Nanda, saiu essa notícia que ele estava namorando com um dentista. Olha a foto que o dentista postou, gente, vamos ver. Ele se despedindo do Gil e a legenda, não posso... Não, já posso sentir, começar a sentir saudade. Porque o Gil viaja agora, Nanda, para os Estados Unidos, fazer aquele... O que é que ele é? PHD. O PHD dele nos Estados Unidos. E aí todo mundo comentando, é o namorado do Gil, cadê o Gil que não fala nada e tal, tal, tal. Ficou aquele... Isso é despedido, isso é saudade de relacionamento, Cristina? Não, gente, porque teria que ser amigo, porque tem que ser, gente, ah, meu Deus, se eu fosse que eu abraço minha amiga e falo que eu estou com saudade, eu teria que ter meu namorado, seu namorado, pelo amor de Deus. Mas assim, foi o que rolou na internet? Ele desmentiu, não é? Aí tem o videozinho da perguntinha, a caixinha do Instagram, vamos ver o Gil falando? Ainda não. Vai conhecendo, conversando, recozijando, mas ainda namorando não, porque é PHD, gente, Estados Unidos. Então calma, respira e vamos com calma. Mas ele deu pistas aí. Ainda não. Estou conhecendo, revigorando, foi revigorando? Foi, regozijando, regozijando. É que eu não sei nem dizer essa palavra que ele disse, regozijando. Não, mas isso não vai rolar. Nesse, não, mas eu entendi que aqueles PHD nos Estados Unidos, distância, ele nunca está querendo focar. Mas com o vídeo dele, aí a gente pode dizer, pode ser que não esteja namorando, mas seja uma pessoa que tem uma afinidade. E lá nos Estados Unidos, a gata vai estar vendo aqueles gringos, olho azul, louco, aqueles Justin Bieber da vida, né, Gil? Ah, ela é regozijando. Não, não sei. Vamos seguir esse fluxo. Adoro. Bom, tá bom, tá feliz, é o que importa. É verdade, é verdade. Ah, gente, mas nós comentamos aqui essa semana sobre o fim do relacionamento do Yug, né, Ângelo, com a Mirella Janes. Lembra que a gente comentou, Nanda, que ele não tinha postado nada, estava tudo parado e sumiu. Foi, a gente até procurou o Instagram dele e estava fora do ar, né? Isso. E aí a gente disse, puxa, às vezes a pessoa nesse momento de dor prefere, né, sair um pouco, desativa o Instagram, enfim. É, mas na verdade não foi isso, né, aconteceu um problema no Instagram. O Instagram, de uma mente, tá uma loucura, né? E nesse vídeo que ele gravou agora, que ele já retornou à rede social, ele fala o que aconteceu. Vamos ver. Foi uma tempestade aqui por esses dias, né? Então, era... Perdi o Instagram, a conta minha bloqueada, o término do meu relacionamento com a Mirella. Mas, enfim, né, a vida que segue, ninguém pode parar. E falando em relacionamento, nunca falei aqui dos meus relacionamentos, né, de relacionamentos passados, de términos de relacionamentos, mas eu senti a necessidade aqui de abrir meu coração e falar um pouco aqui da Mirella, né, do que a Mirella significa pra mim. A Mirella significa pra mim o verdadeiro amor, um amor puro, um amor de verdade. Ela é uma menina iluminada, uma menina muito inteligente, né? Eu sempre falei isso pra ela e eu que não soube dar o valor que realmente ela merece. Eu vim aqui pedir perdão à Mirella pelas coisas que eu já fiz com ela no passado, pelas coisas que eu já fiz no geral com ela, até mesmo pelas coisas que ela pensa que eu fiz. Então, eu sei que não tem mais volta, a gente não tem como voltar no passado, né, pra consertar alguns erros. E eu precisava fazer com vocês aqui esse desabafo, precisava abrir um pouco do meu coração e contar pra vocês o tanto que eu amo a Mirella, o tanto que eu vou, né, o tanto que eu vou, tô sofrendo com a perca dela. E é isso que eu tô aqui pra somente desabafar e pedir perdão a todos que gostavam também do casal, né? E é isso. Vou te dizer, Mirella, que eu te amo muito, que você foi uma pessoa que somou muito na minha vida, que foi uma pessoa que me fez mudar meus pensamentos, que me fez ser outra pessoa, né? O Iugni de agora não é mais o Iugni lá de trás. E que, mais uma vez, eu te peço perdão por tudo, por todo o mal que eu fiz a você, por todo o mal que você acha que eu fiz a você, né? Mas eu só queria te dizer isso, que eu te amo muito, que independente de qualquer coisa, independente de que a gente terminou, você saiba que eu tenho muito amor por você. Foi lindo o que ele fez, sabe? Não é fácil reconhecer o erro, gente. Não é fácil dizer, puxa, eu não agi correto, eu não fiz direito, me perdoa, eu sei que não tem volta. Mas eu quero que você, eu quero deixar publicamente aqui o pedido. Não é fácil, gente. Isso é difícil pra caramba. E olha, e a Mirella fez com o Iugni algo que a gente não via. Um Iugni mais público, um Iugni mais falante. Nem quando ele namorou uma estrela como a Marília Mendonça, ele aparecia assim. Então a Mirella destravou esse Iugni, trouxe ele, não vem cá, vamos expor, vamos mostrar, é a minha vida, é a sua vida. E as pessoas hoje têm muito carinho por ele também. Então foi muito corajoso o que o Iugni fez, né? De assumir os seus erros, até daquilo que acontece só na cabeça da Mirella, né? E é muito importante, eu acho, que pras pessoas entenderem isso, né? E assim, como ela já falou, não é a primeira vez que o casal termina, né, Nanda? Então acho que agora ele tá convicto que não tem volta, mas a gente não sabe. Mas aí pelas palavras dele, assim, por mais que a gente não volte, mas quero deixar aqui que eu amo, minha gratidão, né? Sim, foi muito legal. Por outra pessoa que ele se tornou, isso é bacana, achei lindo. Foi muito legal. E a gente torce pra que esses erros, né, sejam aprendidos, tocados em frente e que a vida se reestabeleça para ambos, que a gente gosta de verdade. Sim, dos dois, é verdade. É o seguinte, eu tenho um minuto, dá pra dizer que a MC Mirella, já que eu falei de Mirella, gente, MC Mirella disse que já ficou com o Neymar. Eu não sabia disso não, mulher. Também não, e ela disse que era segredo, por isso que ninguém soube. Bem segredo mesmo, né? Foi isso mesmo, foi num podcast da vida, né, que agora é uma podcast. Ela falou que já pegou o Neymar, já beijou, disse que é bom, disse que a menina lá, a dona do podcast, ia gostar. A menina disse, por que ela ainda não me pegou? Ela veio me levar atrás. Tô passada, virou prêmio de consolação, foi isso, Márcio? Foi isso? Ai, ai. Aí ela falou, né, que na época, ele já tinha falado abertamente, agora ela viu, disse que não é mais segredo, era segredo. Mas já que não é mais, ela disse que já beijou sim, foi bom. Tá tudo certo, felizes estão, né? Continue mesmo. Ó, a gente também, hoje encerra o programa, mas amanhã a gente volta pro nosso tempo normal, tá? Eu não tenho julgão, mas hoje você vai ficar com a cobertura do SBT, da Champions League. Então acompanha tudo aqui no SBT e na TV Tambaú. Obrigada, Marguinha, por hoje. Obrigada, Nanda, até amanhã. Amanhã até mais. O sucesso é ser feliz. Ser feliz só depende de você. Tchau, tchau.